O autoconhecimento, porque é uma coisa que de vez em quando a gente foge dos nossos bichos papões que tem aqui dentro, né? Como é que a gente deve agir? Olhar para si mesma. Existem práticas meditativas, você pode sentar em silêncio, acorda de manhã, cinco minutos, não precisa ficar muito tempo. E observa como é que está a sua respiração, quando sentiu uma emoção, reconhece essa emoção e vê como que você responde para essa emoção. Porque existe um automático que pode não ter sido treinado, mas apreendido de copiar outras pessoas, e você pode às vezes achar que não está dando certo. Se não dá certo, você tem que mudar. Se dá certo, continua. Falaram coisas interessantes aí no programa, que o sentido da minha vida é meus filhos. Sim, no momento da vida é. A mãe que amamenta, ela tem um sentido muito grande dessa doação, vem a palavra felicidade, que é doar, que é dar, que é partilhar. Então isso faz parte, mas isso também é transitório, não é? Isso também muda. Existe um sentido maior da minha existência, ou que sentimos voltando em momentos diferentes da minha vida. Mas a reflexão de por que nascemos, por que morremos, há sentido nisso, nós temos que perguntar. Como você fala dos telespectadores, telespectadoras, você tem que perguntar para você mesma, qual é o sentido da minha vida. E sentido de rumo, que trilha eu vou, que caminho, essa minha flecha está me levando para onde? Eu tenho alegria? Diga lá. Não, não, desculpe, achei que a senhora, não quero interromper nunca, só quero escutar e aprender com a senhora. É que eu fico pensando assim, né, monja, que a vida é a impermanência, né? A gente tem que saber que a gente está aqui de uma maneira, cada dia, cada momento é impermanente. A gente não pode achar que as coisas estão... A vida é dinâmica, né, o tempo todo. Então, isso, ao mesmo tempo que pode nos assustar, né, porque a gente gostaria de ter coisas certas, o ser humano tem essa tendência, né, a minha rotina, o meu dia, eu me casei, portanto, para sempre. Então, às vezes, quando assusta essa impermanência. Por outro lado, essa impermanência nos traz a possibilidade do recomeço. A senhora não acha que há sempre tempo, a gente sempre pode recomeçar e mudar? Há sempre. Existe um certo esforço necessário quando nós temos determinados vícios de comportamento. Eu tenho essas rugas na testa, porque eu quando... Eu mexo muito a minha testa, né? Então, isso são o que a gente pode dizer, karma. O karma, ele é repetitivo. E cada vez vão ficar mais profundos esses sucos. Eu posso querer modificar, se eu acho que não é bom, né, posso pôr botox, eu posso pôr um esparadrapo na testa e dizer, ela vai mexer mais a minha testa. Se eu achar que não é bom, com o físico é mais fácil, mas com o emocional, se você não olhar em profundidade para você mesmo, você não faz mudanças. E eu sugiro a meditação, que é onde eu dedico a minha vida. Que é você sentar alguns minutos com você, em silêncio, olhando para uma paredezinha branca e observar o que você está sentindo. Como é que é o movimento da sua mente? O que é a mente humana? Como que funciona? O que são sentimentos? O que são emoções? E como você pode escolher as respostas que dá no mundo? Sair do automático. Sair daquela pessoa que é como uma marionete. Alguém puxa uma coisa, você mexe isso, você mexe aquilo. Não. Você escolhe a resposta. Mas só escolhe quando conhece. Temos um equipamento maravilhoso, um computador de última geração, que nós não estamos usando de forma adequada. Este autoconhecimento é o portal, é a chave. E sabe onde começa? Coisinha simples. Respiração consciente. Observe como você está respirando. Tenha uma postura correta, os ombros para trás e para baixo. Abre o diafragma. Respira conscientemente. Ao inspirar, sabe, estou inspirando. Ao expirar, reconhece, estou expirando. E perceba o que acontece com você. Você é linda, você é um ser humano. Você é um ser sagrado, maravilhoso. E todas as respostas estão certas. Não tem uma resposta errada. Temos momentos na nossa vida. E essa provocação que você está fazendo hoje é maravilhosa. Porque nossos estímulos neurais, as nossas sinapses neurais, só acontecem se a provocação, se a estímulo. E o que você está fazendo hoje, você está provocando estímulos neurais, sinapses neurais, para o despertar. Para que todos que possam, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, se questionem, acordem, despertem. A vida é maravilhosa. Ela é extraordinária. E tem momentos bons e ruins, tem dores, tem doenças, tem saúde, tem nascimento, tem morte, tem tristeza, tem crimes, e tem altruísmo, tem tudo, 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 tudo. E a gente poder apreciar. Como a gente aprecia a lua. Não só a lua cheia, bonita. A lua em todas as suas fases. E a gente pode esperar. Ai, estou esperando a lua aparecer. Estou esperando a lua desaparecer. Todas as fases são lindas. Quando a gente se dá conta disso, a vida é com plenitude. Mesmo que eu tenha que correr muito, mesmo que eu tenha que trabalhar muito, mesmo que eu fique muito no meu celular, brincando com os meus joguinhos, eu poder apreciar as minhas escolhas. Apreciar. E saber que é uma escolha que você faz. É uma bênção. A vida, eu sempre, todo dia, agradeço assim, pela oportunidade da evolução. Eu vejo a vida como uma oportunidade da minha evolução. E eu li também uma vez, monja, que assim, a transformação, ela só acontece quando a dor de permanecer igual é maior do que a dor de se transformar. Que nem a borboleta, né? Então, assim, a gente tem que tentar se transformar também. A gente não pode ficar acomodado, né? E, de vez, quando você é doloroso, é doloroso se transformar. Mas tem hora que a dor de permanecer igual é maior, né? Então, a gente vai à luta, pelo amor de Deus, por essa bênção da evolução. Eu queria perguntar para a senhora, porque eu busco muito a minha evolução, eu busco muito a minha espiritualidade, mas eu sou meio impaciente. Ah, é um defeito que eu tenho e eu falo mesmo. Como é que a gente pode lidar com essas pequenas irritações do dia a dia que eu acho que todos nós temos? A senhora me parece que não tem, mas... Como é que a gente lida com isso? Todos temos as nossas impaciências. Ah, é demais. O meu primeiro professor, que era um monge japonês, ele olhava para mim e dizia assim, seja paciente, seja paciente. É um treino, é um treino contínuo. E a gente começa a treinar isso, de novo, com a respiração consciente. A respiração consciente é uma chavezinha de ouro. Ela funciona em inúmeros momentos. Então você começa a perceber que está ficando impaciente, vai ficando mais irritada, falando mais duro com os outros. Volta para você, volta para a sua respiração. Volta para a sua postura. Respira, não leva mais do que um segundo. Inspira, expira e fala, nossa, essas situações, elas são temporárias, são passageiras. Essas pessoas estão respondendo para mim agora, porque é o melhor que elas têm para dar neste momento. Então não é que eu me acomodo, eu não me acomodo, eu vou provocá-las, eu vou provocar a mim mesma para me transformar. Como você disse, estamos num processo incessante de transformação. Nós somos a vida da Terra. E a vida da Terra é movimento. A Terra gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol, sem parar. Nós estamos nos modificando junto com o planeta. E uma coisa muito bonita de lembrar é que aquilo que nós nos modificamos mexe nessa teia, nessa nete, que é a nossa vida. Estamos todos interligados, intercomunicados. Você falou antes, não existe felicidade sozinha. A minha felicidade depende do bem-estar de todos à minha volta. E quando eu me dedico a querer o bem do outro, a compreender o outro, a aceitar o outro da maneira que ele é, não como eu gostaria que fosse, eu até estou facilitando a mudança do outro. Porque se eu apenas na ponte de você tem que mudar, eu perdi. Mas na hora que eu acolho, eu estou facilitando com o meu exemplo, com a minha presença. E a impaciência é boa, porque ela nos leva a querer transformar mais rápido. Não é ficar assim, eu acredito, estou acostumada, estou zen, isso é falso. Esse estou zen, está tudo bem, é mentiroso. As coisas não estão boas, e como é que eu atuo, onde é que eu vou, com quem eu falo, de que maneira, para que haja mudanças. Então, eu mudo, eu preciso mudar, como você falou, do avião maravilhoso. Primeiro, eu coloco a máscara em mim. Primeiro, eu me recupero, eu encontro o meu estado de equilíbrio para ajudar aqueles à minha volta a se equilibrarem também. Mas não pode só pensar que só quando eu tiver meu equilíbrio, eu vou ajudar o outro, não. Porque no processo de dar a mão ao outro, eu me equilibro junto com o outro. E isso é a vida humana. Perfeito. Ai, monja Corre, minha gratidão, muito obrigada, a nossa gratidão. Muita luz para a senhora, muita luz.